E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui novamente no Indio Fire Speed 2015 E pessoal, tenho mais uma máquina, mais um brinquedinho que não é mais novidade, porque está aqui filhão Beleza, eu quase que comecei o vídeo sem taque com o Corvette e comprar para vocês aqui mostrando beleza Só que resolvi já comprar ele de vez beleza, então pessoal estamos aqui com o nosso Corvette mano, virjão, fechou? Maluco, e pessoal vou dar aquela tunada rápida, hoje preciso tunar ele muito rápido, porque a gente tem outras corridas para fazer e eu quero fazer com ele beleza Vamos comprar aqui pessoal, filtro de ar, ok, eu estou assim pessoal acumulando um pouco de dinheiro, já vou lá e pego um veículo muito top beleza Um carro, muitos tentations, então vamos aqui tunar pessoal, a parte do desempenho, fazer a customização sinistra mesmo Fechou? Todo mundo fala que o Corvette é muito monstro, é muito bom mesmo É, mais ou menos, não sei se ele é bom mesmo pessoal, eu vou fazer o teste de depois Nossa senhora, velho Isso é louro hein cachoeira 25 mil, meu Deus Olha isso pessoal O que muda de um para o outro? Eu vou colocar isso daqui mesmo pessoal, 25 quanto um negócio de tunagens Maluco, você tem que ser ostentation mesmo para eu conseguir colocar tudo Beleza? Estou gastando aqui muita coisa pessoal Coloco isso daqui também Eu vou colocar aqui o A parte essencial, beleza pessoal? Nossa, 900 cavalos de potência Nossa pessoal, 900 cavalos de potência Você está louco hein Eu não vou gastar mais pessoal, eu gosto de ficar com 20 e pouco mil ali É, ok Com o tempo Vou colocar esse nitrox aqui E fechou pessoal Nossa, está muito, muito, muito monstro demais Vamos turnar então? O que muda aqui? É um para-lama né O resto está bloqueado Então pessoal Vou colocar isso Para ficar um pouco bonito Eu vou deixar amarelo mesmo Para ficar no gás Nossa velho Esse capô aqui está monstro E está sinistro demais Deixar o vidro bastante black Black editions Aqui eu não posso mudar A roda eu posso mudar pessoal? A roda eu posso A roda original do Corvette Eu já acho muito top pessoal A roda original dele Quem sabe Sei lá, opa Essa aqui está top pessoal É, como o nome mesmo Ok Essa VR É 162 Vamos deixar aqui pessoal Black Aplicar em todas as rodas E já está Monstruoso Beleza pessoal Então vamos vir aqui E coloco aquela mesma Que eu coloquei É que eu estou indo rápido Beleza pessoal É Depois Com calma Eu venho aqui E coloco uma roda Um pouquinho mais top Em nosso Corvette Ok Aqui Opa Aqui dá para aumentar um pouco Opa E aqui Deixa eu ver O que eu posso mudar Aqui pessoal Eu vou deixar esse primeiro mesmo Beleza Toyo Toyo Sei lá como se fala isso Então vamos aqui Coloco esse aqui também Olha que louco pessoal Sinistro O que é isso? Opa Vou colocar Porque ficou invocado Vamos ver se tem como Colocar um aerofólio aqui Colocar o adesivinho ali No luxo Eu acho que dá para colocar Um aerofólio sim Pessoal Maluco Eu vou colocar esse daqui Pessoal Que eu achei muito sinistro Mesmo Corvette Eu sempre acabo colocando Pessoal Um aerofólio mesmo Lipão E no mais Pessoal É isso Beleza? Só a questão da pintura Mesmo Que eu vou Nossa não Não gostei não Pessoal Vou resolver aqui A pintura Assim que eu finalizar aqui Eu já volto Pessoal Eu consegui achar Uma roda Muito mais top Da que eu tinha antes Olha isso Olha que sinistro Eu vou deixar ela até Eu vou deixar a roda até É Sem pintar Eu acho Pessoal Beleza? Deixa eu só ver Se eu consigo Opa Eu já passei Essa daqui Fechou? Olha que louco Vai ficar Nossa Ficou sinistro Muito louco Muito louco Bom pessoal Eu coloquei esse adesivo Mas na boa Não ficou muito bonito Não pessoal Eu só vou rebaixar O nosso carro Antes Vou rebaixar ele Inclinação Beleza Aqui eu vou Acordo um pouquinho Assim Beleza E aqui neutro Também Beleza pessoal Eu vou tirar então Esse adesivo Que eu coloquei Eu coloco o adesivo Aí depois Eu me arrependo Pessoal E não fica nada legal Igual esse daqui Que eu coloquei do lado Não ficou? Muito Estroto Pessoal Saca? Chego aqui também Isso aqui é só com calma mesmo Para a gente conseguir Ver bem certinho Os adesivos Eu sou bastante demorado Para conseguir acertar A questão de adesivos Então pessoal Esse é o nosso Corvette Eu vou deixar a roda Tromada mesmo Cinza Sem estar pintando Fiz um visual mais clean Mas eu acho que ficou No gás A única coisa que eu vou tirar Pessoal Que eu vi aqui É esse aerofólio Vou perder todo o desempenho Da minha máquina Deixando isso Pelo que eu vi ali Na internet Eu precisei Alguns modelos de pintura De Corvette Para eu ter uma noção Beleza E eu vi que fica bonito Assim mais clean Sem tanto enfeite Mas depois Às vezes Algum adesivo Ou outro Pode combinar E eu vi que o Corvette Parece ser muito bom Para drift Nossa senhora Maluco Olha Olha essas rodas Que eu coloquei Velho do céu Vamos ver o motor Pessoal Motorzinho Velho Tá simplesmente Épico Beleza Vamos ver se tem alguma Corrida aqui Para a gente estar fazendo Encontra ali A Robin Beleza E tem aqui Um campeonato de drift Para a gente fazer Bom pessoal Vou precisar aqui Então Encontrá-la aqui Para ver se libera Alguma corrida Beleza Então Assim que liberar Os eventos aqui Pessoal Eu já volto com vocês Beleza pessoal Vamos lá então Mudei O meu Corvette Para drift Beleza Ele tá muito doido Agora Neste momento E vamos pisar fundo Mano Só na naveira Então Vem que vem Só vai Elepão Só vai É ponto isso Vem seus eventos Com os Husky Day Ok Pessoal Ó Ó Ó Maluco Vem bichão Nossa pessoal Na boinha Na boassa Ah Filha da manhã Bem que eu não Não perdi os pontos Velho Corvette O menor carro Para fazer drift Na boa Olha isso Nossa Filhão Peguei o carro Certo Para fazer drift Na boa Que cabuloso Que tal Corvette Vem campeão Opa Ainda bem Que não Ainda bem Que não perdi os pontos Ok Ok pessoal Olha isso Nossa Uma pena Que eu perdi ali Mas na boa Isso aqui vai ser Fichinha Para a gente vencer Eu pelo menos Espero né Que seja fácil Ah Eu tenho É Eu segui dicas De vocês Esses dias aí É De chegar Um pouco mais lento Para fazer o drift Eu ainda preciso Fazer isso Segui essas dicas Aí Boa Não foi Não foi Beautiful Pessoal Não foi Um drift Beautiful Ok Ah Filhão Meu Deus 30 fucking mil pontos Cê é louro Cachoeira Sobe ele Com o teu Corvetão Aqui ó Ah Mano Só na veira Só na veira Chumps Não Filha da mãe Perdi uma pontuação Beautiful Velho Pontuação épica As vezes Eu bato Porque eu não consigo Evitar Pessoal 16 mil pontos Vamos que vamos É só pegar Moralzinho O macete Que tu consegue Ir muito bem Em drift Velho Tu consegue Mandar 300 500 600 mil pontos Mentira Mas os 300 mil pontos Dá pra gente passar De boaça Beleza Primeira posição Ali tu não precisa Concluir Todo A pista É só você Chegar na primeira posição De drift Mano Eu mandei muito bem Muito bem O barato é louco Beleza Ó Ó Ó Ó Ó Nossa Tem que chegar no gás Pessoal Muito doido Vamos chegar aqui Então É longo Pessoal Porque tem muitas curvas Então vou precisar Me teletransportar Mas esse evento Vai valer muito a pena Com certeza Ok Então esse daqui Vai ser o último evento Que eu vou estar fazendo Hoje Hoje foi apenas Duas corridas Porque eu usei Digamos que Duas corridas Do episódio Só pra tunar O Corvette Beleza Eu gastei algum tempo Só pra tunar ele Eu acho que foi uns Dez minutos Onze Mais ou menos Então Pisa ali Pão Mano Trem de drift Beleza Noventa e três mil pontos Deixa a culpa Vamos chegar aqui Do lado Fricando Não Filha da mãe Bateu Focuzão Velho Eu tinha mandado Nossa Viado Mandei trinta mil pontos Maluco Mandei trinta mil pontos Porque nós aqui O bichão Nossa Eu tinha pegado Uma sequência Tão épica Ali Vocês viram Tipo emendei duas curvas E já fui driftando Maluco Aí o bagulho Fica zico Hein pessoal Ah moleque Nossa Eu acho que eu peguei O macete Pessoal Só que eu acabei Batendo ali E fiquei longe Do pessoal Já tô chegando Já tô chegando Perto do Pessoalzinho Ah mano Eu bati ali De Barbaridade Mesmo Boa Nice Já tô chegando Perto dos inimigos Na verdade Que nem é inimigo Né É amigo Porque Precisa Ó Chegar perto Dos amigos Pra conseguir Mandar o drift Né O drift Boladão Beleza Beleza Pessoal 7 mil Pontos Boa Nice 13 mil Pontos Chumps Nossa Pessoal Eu perdi Tantas Pontuações Ali Porque eu tava Longe Dos amigos Se não Eu poderia ter Ou nado Na boaça Ou nado E muito Nossa Viado Malu Simplesmente Capotei Porque O inimigo Tava perto De mim Você tá Bolado Hein Chumps Ó Dezinho Aqui Não importa Pessoal Não importa O importante É a gente só Vencer o campeonato Eu tinha mandado Uns drifts Bonitos Aqui Uma pena Que o evento Ficou feio Porque eu Bati E não consegui Acompanhar Ninguém Mas ok Eu fiquei Isso Do 12 mil Fiquei numa Posição Boa Porque eu consegui Passar Todo mundo Boa Pessoal Ó Vamos mandar Aquele drift Aqui Ó Boa Acho que tem Mais um evento Doido Ali ó Então pessoal Vamos mandar Um drift Aqui em off Só pra mostrar Que eu Tô manjando Velho Tô manjando Um pouco Do drift Ali eu Só não consegui Marcar Mais Pontuação Eita 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 Calma Que ele tava Descuro Então Porque A gente Precisava Ficar perto Do pessoal Ó É muito Épico Pessoal Simplesmente Esse Corvette Aqui foi Tipo ideal Eu devia ter Pegado ele Já Há muito Tempo É um carro Que anda muito Tem boa Potência E Eu acho Melhor Do que A Lamborghini Pra fazer Drift Porque a Lamborghini É massa É top Só que Ela anda Muito Olha só Essa curva Aqui pessoal Que Beautiful Que vai Vai ser Ó Ó Maluco Se eu tivesse Pontuação Ali ia ser Doido Mandei outro Só vou fazer Uma última curva Chumps Só pra gente Se animar Ó Boa Ó Mais uma Pessoal Mais uma Aqui ó Bônus E bati Mas ok Pessoal É esse aqui Então o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Esse Corvette Só no luxo Só no gás É No próximo vídeo Eu já vou fazer Mais campeonatos Com ele Deixa eu ver O que que tem aqui O outro campeonato Pra gente fazer Eu acho que é Drift Também Drift Né Ok Esse aqui Eu vou fazer Já no próximo Episódio Senão vai ficar Muito longo Então pessoal É isso daí Hoje eu quis Não focar tanto Em fazer os eventos Mas sim Trazer esses Esse novo carro Pra vocês E já estamos aqui Com 73 Fucking por cento De jogo Beleza molecada Então se vocês gostaram Do vídeo Não se esquece Do like E do favorito E também se inscrevam Aqui no canal Beleza Um abração do Lipão Dirija com cuidado Hein E fui